O meu amigo me trolou no Minecraft Irmandade. Ele fez uma trap pra mim que eu não tive como escapar e o pior aconteceu. Mas tá tudo bem. Eu levantei a cabeça, aceitei tudo e fiz o meu próprio exército de abelhas. E obviamente, eu fui atrás de uma vingancinha da boa. A questão é, o que ele fez sobre e o que aconteceu com ele? Se você quer saber isso, é muito importante que você se inscreva no canal exatamente agora, assista o vídeo até o final e deixa o seu gostei que é muito importante. E dicas de passagem, gente, foi muito legal. Vocês não tem ideia, mano, foi um dos vídeos mais da hora de irmandade todos os tempos. Enfim, bora lá. Não, mas pera, deixa eu avisar a pessoa aqui, né? Gente, ó, Delete me chamou aqui porque ele quer me dar um presente, né? Não se entendi muito bem, ele só chegou aqui me chamando. Mas qual que é, Delete? Não, o presente eu vou te falar depois. Olha a minha casa ali, que bonitinho. Olha como tá ficando a fábrica. Ah, tu tirou a casa, né? Tirei, porque a casa não fazia parte da fábrica, né, velho? Você vai fazer um minecart gigante, tá com um minecart aí na mão? Qual que é? Nossa, é verdade. Imagina fazer um minecartão, velho. E eu vou até fazer, eu vou fazer um minecart gigante até eu fazer o trem, tá ligado? Eu vou fazer um trenzão aqui. Ah, um tremzão, um trem, oh, um trem da hora, hein, cara? O Delete, se alguém destreve minha casa algum dia, eu posso morar nos vagões, né? Que nem os caras fazem, eu levo um colchãozinho lá pro vagão, né, velho? Então, eu quero fazer um trem aqui bem detalhadinho ainda, indo lá pra outra base minha, vai ficar um negócio bem top. Que maneiro. LG, calma, eu vou te dar depois, oxi. Não, beleza, beleza. Chega aí, quero mostrar umas farm que eu fiz, velho. Fazer o vídeo render aqui, tá ligado? Que meu vídeo tá ficando curto. Tá, 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 tá passando aperto pro vídeo ficar grande na verdade. Não, consegui, consegui gabelar bem. Olha só, gente, ultimamente tá, tô aumentando aqui a minha farmzinha de village, tá ligado? Olha o tanto de encantamentos que eu tenho. Aí eu já aqui, ó, consegui um village que vende armaduras, né? Nossa, eu não sei porquê, mas eles começaram a vender mó caro, velho. Vou ter que matar eles de novo. Não, o odeão da armadura é assim, eu tenho um também. É, depois que ele vende, tipo, todo o estoque dele, ele sempre aumenta o preço pra ficar mais caro mesmo. É só com as armaduras que faz isso. Ah, seu ordinário, seu vagabundo. Achei que ele tava ruim nesse village aqui. E os outros deixam mais barato, ironicamente, né? É? Mas aí, cadê a farm? Eu quero ver. Mano, chega aqui. Ela não tá aqui, ela tá mais longe, tá ligado? Monto no carrinho que eu vou atrás. Tá bom, olha que tinha uma zumbi ensaiada ali no outro quarto. Tá bom. Espera, deixa eu apertar o botão. Ah, o zumbi, depois eu mostro. Tá, falei, falei. Tô indo. Mas a farm do quê? Oh, 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 oho, 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 o, oho. Não deu nem pra ver. O quê? Por quê? Ah, eu não consegui pegar no vídeo. O quê que foi isso, David? Mano, foi instantâneo, LG. Mano, eu não tive nem tempo de sair do carrinho. O quê que aconteceu? Por quê? Você caiu, LG. Você caiu no calabouço dos zumbis amartçoados, porque eu fiquei sabendo, LG, que tu, tu, você roubou dois villagers meus, LG. Olha, quem te contou isso? Quem me contou? Os inscritos? Você acha que os inscritos não vão contar, não? Ó, o meu Pedrux tava junto. Leva ele pra ele também. Não, mas o Pedrux foi cúmplice. O Pedrux eu vou fazer outra coisinha pra ele. Primeiramente é sua vez. Vai ali, ó. Vai lá pegar seus inscritos lá, vai. LG, você não sabe o trabalho que eu tive pra fazer isso aqui, velho. Porque eu queria que você tivesse uma morte rápida, porque eu sei que você é manjo dos PVP e dos escapismos aí, e eu achava que qualquer tempo que eu ia fazer pra você não ia dar certo, sabe? Então eu fiquei planejando, velho. Planejando como que eu ia fazer algo que te matasse, tá ligado? É, cara, eu vou ter que concordar com você que realmente matou rápido, né? Eu não consegui nem ter chance, né? Mas então me tira uma dúvida. Essa é a vingança do negócio dos villagers, então? É, sabe por que eu fiquei chateado, LG? Vou falar a verdade pra você. Se você tivesse vindo aqui e falado comigo, me dá villagers aí, eu ia te dar. Só que você achou mais necessário vir roubar de mim. Você não tava ruim, ia ser mais legal. Você roubou, velho. Eu não roubei, ele tá lá ainda no Amorgo, você pode pegar de volta. Olha, gente, só que tem um problema. O quê? Eu, eu, olha. Nossa, que pilantra, velho. Agora, seus vídeos já era, velho. Tinha muita coisa boa ali, não? Ah, tinha um fundadirita, né? Umas coisinhas pegadas com remendo. Sério? Tem que derrotar eles, né, Delete, pra pegar os itens de volta? Lógico que não. Eles já estão, eles já estão full P4. Ah, eu nem te contei. Eu coloquei full P4 neles e um machado com uma filha 3. Ah, o Delete, é bom nós tomar conversa aqui. Antes de você pegar os itens, né? Vem cá. Por quê? Você entende que tudo que vai, volta, né? Ué, mas você já voltou pra mim, você roubou meus bichos. Já voltou. Mas volta de novo, volta de novo. Voltada. Estamos quites. Não tem essa não, não tem essa não. Tá, vamos falar o seguinte. Vamos tentar liberar o bicho aqui. Vem aqui, distrai eles aqui. Ó, mas você tem que sair daí. Você tem que sair daí. Calma aí, deixa eu tentar levar isso pra cá, ó. Calma aí. Não, mas se tu não ficar na ponta, eles ficam olhando pra mim, Delete. Calma, calma, calma. Mas, Delete, me tira uma dúvida crucial. Pelo menos minha armadura eu recupero ou eu não pego nada de volta? Eu sinto muito lhe informar, mas essa armadura já era, véi. Já era. Mesmo? Já era, tá ligado? O zumbi não... Sem ela eu não quero viver. Não! Nossa, você vai nascer lá longe, LG. Eu botei uma caminha aqui em cima. Pula aí, de novo. Tô zoando. Tem como você trazer... Ó, eu acho que se você trazer uma varinha de pesca, a gente consegue pescar o zumbi e trazer ele aqui pra cima. Porque se a gente matar ele aqui no meio desses outros zumbis, LG, o outro zumbi vai vestir sua armadura, tá ligado? Ó, eu acho que esses zumbis tão bem encantados e são importantes pra você, né? Então, tipo, se a gente conseguir recuperar pelo menos da armadura e daí você me arranja os livros pra fazer o machado, tá suave, cara. Ou eu posso... Não! O machado também não é pega o machado, véi. Relaxa. O machado, se eu não me engano, é só dar uma espada pra ele que ele troca também. Ah, ele prefere? Ele prefere a espada do que o machado. Tá, a parte boa... Ele prefere uma espada de diamante do que um machado de Nether Italy, gente. Então, a parte boa é que o villager que tá com o... Que tá com a minha armadura, ele tá com a minha espada horrível. Daí a gente pode jogar aquela espada no lugar do machado. É verdade. Só tô vendo se tem tipo uma varada de pesca aqui que... Adelaide, você tá meio pobrinho, né? Oxi! Não era você o cara que tinha a farm de mob lá, sei lá o quê? Os caras... Isso aí é... Eu trago... Eu trago material pra mim, aí vocês vêm e roubam tudo. Ah, você tinha que ver. Outro dia eu fui lá pegar a porva na farm e não tinha nada. Nossa, pegar toda a porva lá mesmo, véi? Pegaram toda. Caraca, mano. Deixei armando o dia todo. Ah, não, véi. Por que o Pedrux pegou tanta porva assim? Ah, é com ele. Tá, eu tô levando duas varas de pesca, quer mais alguma coisa? Eu acho que tá bom, sai ele, gente. Olha, eu tenho uma armadura aqui, full proteção 4, que é a armadura que dropou do zumbi que ele vestiu sua armadura. Aí você veste ela por enquanto, né? Porque esse zumbi é forte, véi. É, manda aí, então. Eu mandei só pra garantir. Tá aqui. Como eu prometi que vou puxar ele, eu vou tentar distrair desse mato, tá bom? Tá, deixa eu pegar aqui meu melhor machado. Olá, Gê. Pesca os bichos. Ó, foi logo de primeira. Será que se eu fazer ele subir aqui, ó? Mas ele tá até cedo aí, Drash. Puxei ele, puxei ele pro buraco, tampa ele aqui, tampa ele aqui, tampa ele aqui. Aê, conseguimos, né? Trampou ele tudo? Boa. Nem pesou da vaga de pesca, tá ligado? Mano, você vai puxar ele pro C, mano. Você vai morrer de novo, véi. Nossa, olha como que esse bicho fica forte com a armadura na direita, véi. Pois é, né? Aqui, ó. Caraca, o bicho fica imorrível. Ele morre alguma hora? Morre, mas olha isso. O Drash, começando a achar que zumbi é do criativo aqui, hein? Ó. Não, deu o maior trabalho pra fazer esse bicho, véi. Tá, Ligê, falta ele pegar aqui agora o machado, véi. Ó, mano, olha a minha espada. Não, só pra você ver aqui, ó. Essa era a minha espada de diamante. Caraca, meu Deus. É, mas situação meio deplorável, né? Tá, calma aí. Acho que você vai trofar essa espada pra ele. Não, 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 calma aí. Nós temos que separar certinho o zumbi pra não pegar o errado, né? Mas tem dois machados de diamante aqui, não tem? Acho que é meu, sei lá. É, não é meu. Nossa, o cara vestiu escudo. É. Você tem que vestir escudo, não? Delete, Delete, ele tá bravo só com vocês daí. Separa ele. Ih, agora o outro ficou bravo com você. Ah, não, véi. Tá, vou ficar aqui no quentinho. Todo mundo bravo com você, Ligê? Mais ou menos. Só um que não. Pera aí, vai, vai, faz ele subir, faz ele subir. Vai, vai, vai. Delete! Aí, Ligê! Cuidado, Ligê! Delete, tampa! Tô puxando eles! É sério, vai! Não desce de tampar lá! Aí, eles me sugiram tudo com a Ligê. Aí, não. Não, meu Deus. Desceram, desceram, desceram. Qual, Ligê? Mas por que eles ficam vindo pra cá? Calma. Aí. Mas desceu tudo agora. Calma, vamos fazer com calma isso aqui, véi. Nossa senhora. Por que que você não abriu lá de novo? Não fui eu, já tava aberto. Pera aí, tinha uma ideia. Não! Ah. Tá, pera aí, pera aí. Vamos fazer um bagulho certo aqui. Os que forem errado, eu vou puxar de volta. Ai, eu morri. Morri, Ligê. Pera aí, Ligê. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que ele tá fazendo aqui, véi? Tampa a subida, Tampa a subida, Delete. Ai, que vai que eu caio. Delete! Delete! Corre, Delete! Não! Não, Ligê! Tô aqui! Aí, boa. Ó, calma aí. Tem um aqui. Tem um especial aqui, Delete. Vamos trapar ele. Atrás! Atrás! Mano, que que tá acontecendo aqui, véi? Esse é aquele filme, né? Isso é impossível. Meu Deus, véi. Isso aqui tá muito difícil. Não. Sai. Cuidado você não rei, hein? Calma que em algum momento vai dar certo, eu acho. Aí, todo mundo caiu. Mas se é bom ou ruim? É, é bom, né? Pelo menos lá tá vivo. É. Cara, é melhor você tentar chamar todo mundo. Aí eu vou lá e tento distrair um que tá com machado e eu bato nele. Vai ver. Distraia aí. Deixa todo mundo ficar com raiva de você. Fica no shift aí. Galera, tô aqui, ó. Aqui, ó. Vem pra cá, assim. Vem pra cá, aqui ó. Só tem um que tá bravo com vocês, né? De diamante, ironicamente. Aí, tá tudo em mim. Tá tudo em mim. Agora, o que eu vou fazer? Ó, não vou nem me mexer aqui. Daí você pega o que você quiser melhor. O negócio é matar todos esses bichos aí mesmo. Acabou a brincadeira. Não, não. Meu Deus, pra quê? Na real, Adelaide, é o mais difícil é arrumar as armaduras, não o zumbi, né? É, na verdade, eu já tenho tudo, né? Cara, eu vou pular lá, vou pegar esse machado e vou sair correndo. Eu quero ver. Já pensou que você pode só jogar espada e torcer pra ele pegar? Verdade, né? Vamos ver. Ah, o outro pegou! O outro pegou! Fila da mãe, velho. Trocou, mano. Tem um machado ali no chão agora. Boa, boa, boa. Tem uma tampa subida agora! Eita! Quando você dá essa volta, ele se joga, Adelaide. É, ele se joga lá, velho. Ah, vou matar aqui, LG. Come, daí você pula ali e pega, você voando que é letra. Pega aqui, LG. Ó, vamos tentar atrair eles, daí deixa que eu tampo dessa vez essa subida. Você vai atravessar essa passarela nova que eu fiz aqui. Olha aqui pra mim. Aqui no meio? Ó, sim, ele vai fazer uma escada aqui. Depois que subir a escada aqui, você vai só atravessando reto pra cá, tá bom? Só me ajuda ele pra aqui pra gente conseguir derrubar os bichos bonitinhos. Pronto, pronto, tá bom já, tá bom já. Tem uma escada ali, tem uma escada ali, Delete! Onde? Ai! Coloca o bloco! Boa! Delete, na real, funcionou. Delete! Funcionou! Funcionou, errado, mas funcionou. Ele se abrava comigo aqui, tá ali, boa. Meu Deus, você vai pular aqui comigo! Delete, vai pular uma mais. Delete, faz seu trabalho, eu tô enrolando os que dá aqui. Não, eu morri, LG! Não! LG, pera aí, os caras aí, LG. Ó, esses dois aqui eu tô fazendo de... Morri. Não, eu consegui escapar com o meu coração. Meu Deus do céu. Matei. LG, e aí? Cara! Ó, pera aí, calma, 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 calma. Você que é um cara que é acostumado a cair em treps da galera aqui, agora eu quero que você dê uma nota de 0 a 10 do nível de escapismo dessa trep que eu fiz. Bom, de... Como que fala essa palavra? Escapismo. Essa palavra aí, cara, eu acho que eu não tinha nem como sobreviver, então 10. Mano, pior que você tava com... você tava full nederita, né, LG? É, eu só não sei que você tava com o peitoral, mas, cara, acho que tem um peitoral sem condição, cara, não tinha como escapar, não. Cara, é impossível. Eu fiz isso literalmente pra mim ver, porque você é o cara dos PVP, os caras que mangem dos Minecraft aí. Eu quero ver se essa trepa aí você sobreviveria. Ah, Delete, pode ficar tranquilo que eu vou entregar pra você uma trollagem, alguma coisa assim, à altura. Pode ficar tranquilo que eu vou pegar no seu pé também. Você tem que entender como é que tá a kit, LG. Você já roubou meu villager, troleu seu, acabou. Chega de trollagem. Chega. Mas, Delete, seu villager tá vivo lá, né? Eu não fiquei vivo, né? Tenta a sorte, então, LG. Beleza. Ah, beleza. Ô, calma aí, calma aí. Ô, meu presente, Zé. Sou presente? Tá aqui, ó. Eu era fake. Tá aqui, ó. Delete, parabéns. Você passou no teste de honestidade. Oxi, por que eu? Fui eu que botei essa nederita. Eu queria ver se... Eu fiz a mesma coisa. Eu não conto pra ninguém. Eu fiz a mesma coisa pra todo mundo e eu queria ver quem ia ir e me entregar nederita e quem ia aguardar pra ser um ladrão. Então, você passou no teste de honestidade. Ô, obrigado, vai. Eu mereço estar na direita de volta, né? Não, é teste de honestidade, não é? Não é Natal. Calma lá, né? Não, vai. Você colocou a minha loucura no bagulho, vai. Vou fazer o seguinte. Olha aqui, olha aqui. A minha trollagem de volta pra você vai ser boa, mas vai ser difícil. Se tu conseguir sobreviver nela, eu vou te dar. Tchau. Combinado. Combinado, então, hein? Vou treinar. Vou treinar. Você não vai escapar. Pode ficar tranquilo. Tchau, Delete. E, bom, como vocês viram, o Delete fez uma trollagem comigo, no qual eu morri. Quase perdi meus vídeos, se é que eu não perdi alguma coisa. E ele falou que está pronto pra ver o que eu posso fazer, né? Então, bom, se ele me jogou em vários mobs que davam dano instantâneo, que eram zumbis. Vamos fazer uma coisa mais legal. E se eu fizer um exército de abelhas, no qual ele vai ter que passar sufoco pra tentar sair de lá. Ele vai ficar desesperado porque é uma abelha, ele vai tentar sobreviver àquilo. Eu acho que é uma ideia perfeita. E pra fazer isso, eu tenho um plano. Pra conseguir abelhas, tem dois métodos. O primeiro é com uma fogueira. Eu vou fazer uma fogueira. Ia ser um local perfeito pra pegar uma fogueira, mas ninguém pode saber, gente. Ó, vamos pegar uma daqui, olha. E depois eu devolvo ela, mas ninguém vai saber. E agora, pra pegar abelha, é um pouquinho complicado porque eu quero fazer um exército de abelhas. Então, o mundo utópico seria eu pegar o máximo de abelhas possíveis. Então, eu seria pegar o máximo de colmeias possíveis. Vamos pra esse lado, que eu sei que ninguém explorou tanto ele aqui na Irmandade. E daí toda a colmeia que a gente achar, a gente literalmente pega. Só isso. Aí, eu tava pensando no seguinte. Eu posso pegar várias abelhas e eu posso procurar elas usando flores. E preparar uma trepe pro Delete cair. Porque, afinal, pra quem não tá ligado, no último episódio eu fiz a minha prisão. E eu posso entrei o Delete tanto pra minha prisão quanto infestar a casa dele mesmo. Na real, aqui já é um local que pode ter colmeia. Vamos dar uma olhada aqui. É, não tinha nenhuma. Opa, primeira colmeia. A questão é, como eu posso pra saber se aqui tem abelha ou não? Bom, de qualquer forma, é desimportante porque eu vou pegar muitas outras colmeias. Eu quero, no mínimo, ter umas 10 colmeias pra depois começar a tirar elas, as abelhas de lá e tentar procurar elas. Olha, ali tem outra, bora. Olha, essa tinha abelha, ouviu o barulho. Mano, achei outra aqui. Olha a coordenada que eu tô, gente. Menos 3 mil, mano. O que é isso aqui? Uh, essa daqui tem três. Boa. Tem outra colmeia lá naquele canto. De só ver se eu acho alguma pra cá. Mano, esse bioma aqui tem muita flor. Mano, se aqui tiver árvore, aqui vai ter colmeia, mano. Meu Deus. Ó, outra colmeia. Tô falando que é nesse bioma aqui que tem bastante? E se marcar pra cá vai ter também, por causa que aqui é um bioma de... Que tem muitas flores, sabe? Esse bioma de flor geralmente tem as colmeias, né? Eu não sei se tem alguma... Nossa, que da hora! Eu não sei se tem alguma coisa certinha pro Minecraft pra ele ter as colmeias, mas... Eu acho que é nesse bioma aqui que vai ter bastante. Mano, olha que da hora. Ó, tem uma abelha aqui. Tem outra abelha aqui. Mas onde ela mora? Tem uma ali, olha. Tem outra aqui. Ah, vou ter que esperar essas abelhas tudo voltar pra casa, na real, né? Ó, gente. Esperei um tempo aqui. Tá quase ficando de noitinha e as abelhas vão voltar pra casa, todas. Eu acho que não tem nenhuma abelha solta por aí que eu não tenha visto. Ó, tem uma, duas, três. É só eu ver pra onde todas estão indo que eu vou achar a casa delas. Ó, outra aqui. Até ficar de noite elas vão ir atrás das folhas, ó. Foi pra lá já uma. Você vai pra onde? Ó, tem mais uma indo pra casinha ali. Ó, tem outra ali também. Boa, aqui já tem três que eu tô ligado. Vou pegar aqui. Aqui, boa. E eu vi as abelhas dando uma andada pra cá, então eu suspeito que pra cá também tem alguma colmeia. Bom, de qualquer forma, agora não é hora de perder tempo, porque eu descobri que a noite elas estão trazendo a colmeia, que elas foram pra casa. Então agora é a hora de eu voar e explorar mais, aproveitando que não tem ninguém lá no servidor, pra dormir e assim atrapalhar os meus planos. Ó, tem uma ali. Deixa eu olhar aqui embaixo, depois eu olho ali em cima. Ó, tem uma aqui. Ali uma, boa. Obviamente eu vou acabar deixando algumas colmeias pra trás, porque eu tô tendo que andar correndo e tá de noite, né? Não consigo observar com muita claridade, assim, tipo, com muito, muito claramente, né, o que eu tô fazendo. Mas já vai ajudar pra caramba essa quantia que eu tô pegando. Ó, o opão entrou, mandei um não dorme, ele saiu do servidor, incrível. Ali! Mano, tem um vale de girassóis aqui, é um local bom pra ter também, né? É, mas na real, já tem bastante colmeias, já tem mais de nove colmeias, então já tá bom. O que eu vou fazer agora vai ser pegar flor pra caramba, que é com flor que essa abelha procria. E vamos pegar desses biomas de flor aqui, vai ser mais prático, né? Pronto, estamos aqui na vila. Vamos devolver essa fogueira aqui. Ninguém sabe quem pegou, né? Ó, apareceu aqui do lado, ó. Opa! Nossa! E vamos pra casa do Delete. Temos muitas coisas a fazer aqui na casa do Delete. Só que tem um problema aqui, que esse aqui tá aberto, queria que esse aqui tivesse fechado. Deixa eu ver se o Delete tem uma trepidora ou algo do tipo, só pra eu tampar aqui, pra ninguém escapar, tá ligado? Aqui, achei um alçapão de pinheiro. Vou colocar e eu tenho certeza que ele não vai nem suspeitar. Dá pra sair de boa? Dá. E eu vou precisar daquela fogueira de novo, calma aí. Mas então, mano. Eu acho que vai ser interessante, porque o Delete, ele trouxe contra mim um exército de zumbi tunado. E eu vou levar contra ele um simples exército de abelha e ele vai ter que tomar maior cuidado com tudo que ele for fazer. Vai ser legal. Eu tô curioso pra saber como isso vai acontecer. Bom, o primeiro passo é que eu não sei exatamente onde eu quero que isso vá. Pera aí, pera aí. Bom, o que eu faço agora é basicamente botar fogueira, colmeia... Vai dar ruim? Não, tá. Fogueira. Não tem nada, beleza? Tá bom, conseguimos tudo isso daqui e sete colmeias que não estão juntando. Essas sete eu vou entender que elas são as que têm abelhas, tá bom? E essas outras aqui, vou colocar todas pra fazer mais abelhas. Pronto, já tá nascendo abelhinhas. Em breve vai nascer mais. Tampei aqui rapidinho também pros bichos não saírem. Ou ainda tô meio encucado se tem abelha aqui ou não, cara. É, não tem, mas deixou as abelhas bravas. Mano, o que que é aquilo? Algumas abelhas tentou escapar, gente. Vou ter que trazer elas de volta pra cá também. Boa, consegui trazer todas as abelhas pra cá. Ah, agora sim o nosso exercício tá aumentando. Melhorando. Bora. Mano, quando o Delete abrir a porta ele vai aqui direto e vai ter várias abelhas. Tá, esse plano tá ficando bom. Agora vamos esperar um tempinho até as abelhas recarregarem pra elas poderem ter mais abelhas. E vamos crescer isso daqui. Eu vou sair buscar mais flor daqui a pouco também. Passou uns bons minutos. Eu vi dois episódios de anime até nesse meio tempo aqui. E digamos que eu fui lá buscar mais flor, blá, blá, blá. E eu criei um novo método que é só segurar o botão direito com a flor que eu consigo procriar as abelhinhas. É mais ou menos assim, olha. Eu só fico assim, eu passo aqui com as flor, quase não tem abelha, quase não tem abelha. E eu fico assim ó, segurando o botão direito. De tempo em tempo passa alguma abelha que tá sentando as florzitas e elas vão pegando aqui. E cada hora aparece mais. O meu exército tá ficando bom, né? Qual será que vai ser a reação do Delete? Cara, eu achei legal. A parte boa, mano, é que toda vez que ele atacar uma abelha, vai vir outras abelhas atacar efeito de veneno nele. Então toda hora ele vai tá vulnerável, mano. Toda hora ele vai passar perto. E aí galera, uma outra coisa legal é que se eu deixar minhas ferramentas na segunda mão conforme elas vão nascer nos bebezinhos. Eu vou ganhando um pouquinho de respeito, até nível 17 minha armadura já reparou. Ó, reparou a picareta agora. Vou reparar o machado agora, fiquem vendo. Quando eu comecei, eu vi que tava reparando a armadura, eu falei vou deixar pra reparar as ferramentas em vídeo. Que daí o povo vai ver e vai achar da hora, mano. Mano, olha isso aqui que horror. Olha, reparou? Reparou a pá agora? Tá, e agora quase não tem mais abelha crescendo. Então o que eu faço agora? É, acabou minhas flores. Eu só vou esperar, só vou pedir pra alguém ficar parado lá em cima. Eu vou sair rapidão, ó. Vou pegar uma pedra aqui. Cadê minha picareta? Vou fazer assim, olha. Ó, vou trazer todas as abelhas possíveis pra cá. Venho pra cá e tampo aqui. E daí você vai buscar mais flor. Então eu vejo vocês daqui a pouco, peraí. Bom, se passou um tempo e meio que eu reparei aquele peitoral e eu fiz mais algumas abelhinhas. Mano, eu vou até tirar uma print que isso daqui tá bom, mano. Mano, tô girando até algumas fotos aqui, mano, que isso daqui eu acho que é um momento interessante pra se lembrar, né? Bom, eu não sei muito bem como tu faz pra ver, mas... Bom, abelha não falta aqui. Literalmente, abelha não falta aqui. Agora meu plano é basicamente eu sair do servidor aqui, conversar com o Delete, falando Delete, eu preciso que você entre no servidor gravando e no Macau só pra eu ver o que ele vai fazer. Eu vou ver se eu dou alguma prenda pra ele se ele sair vivo ou eu vou oferecer pra ele uma barrinha dele se ele sair vivo. Ó, eu vou falar pra ele, ó. Você vai ter que tirar tudo que eu coloquei na sua casa em menos de 5 minutos e sair vivo e eu te dou a barrinha direita. Esse vai ser o desafio pra ele. Mano, que da hora. Bom, se estão gostando dessa ideia de vídeo aqui, diz o que eu vou fazer. Deixa o gostei, se inscreve no canal e eu vejo vocês daqui a pouquinho quando eu for chamar o Deletinho. Meu Deus do céu, que situação abelhuda, hein? Ou melhor, ó, ó, ó. Gente, ó, pega a piada, pega a piada. Que situação ferrosa. Entendeu por causa das ferrão, né? Não ficou bom, né? Eu sei. Gente, o Delete tá online no Discord. Eu vou ligar pra ele e a gente vai fazer isso agora, mano. Você tá animado? Ó, gente, vou até baixar um pouquinho o som do Mine. Vou deixar em 30 só pra não ficar chato. E vamos ligar pra ele no Discord aqui. Aí, gente. O que foi? Você tá bem? Como você tá? Tô bem, velho. Tô, na verdade. Delete, eu preciso que você coloque pra gravar antes de entrar no servidor agora. Não, eu já tô gravando. A partir do momento que você falou que ia ligar pra mim, eu já vou gravar. Tá, seguinte. Lembra que você me deu uma nederita e você falou que você queria ela? Sim, lembro. Eu falei que eu ia fazer um desafio pra você conseguir ela, né? É, mas era pra ser minha, mano. Porque eu fui mal honesto no bagulho, tinha que me dar uma nederita. Delete, você vai entrar no servidor e você tem exatos 5 minutos pra tirar tudo que eu coloquei na sua casa e ficar vivo. Se você fizer tudo isso em menos de 5 minutos, você ganha. Pera, tirar o quê, velho? Posso entrar? Pode entrar à vontade. A questão é, na hora que você abrir a trapdoor, você tem que pular direto, tá bom? Meu Deus. Tá, calma aí. Eu não sei onde que eu tô. Ah, tô aqui na Vila do Pedrux, peraí. Tá bom. Agora é contigo, Delete. Agora é contigo. Não, mas tá valendo já os 5 minutos? Não, a partir do momento que você abrir a trapdoor. Ah, entendi, entendi. Mas não é pra você ficar em cima da sua casa agorando, descobrindo as coisas, não. É pra você vir que nem louco. Olha, gente, por que meus FPS tá baixo? É, Delete. É por isso que você vai ter que remover muita coisa. Meu Deus do céu, velho. Pode ir, então? Fala 3, 2, 1, já. Peraí, 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 peraí. Ai, alguma coisa batendo em mim aqui. Calma aí, foi um bicho. Às vezes acontece, Delete. Ó, cronômetro. Vai, fala 3, 2, 1, já. Mano, que que é isso? 3, 2, 1, já. Beleza, estou gravando. Pule aí, quebra as pedrinhas e entra. Você já foi 4 segundos, você tá perdo tempo. Já foi 4 segundos, Delete. Você tem que tirar tudo em menos 5 minutos, Delete. Vai, vai. Meu Deus. Cadê minha espada? Espada, preciso de espada. Preciso de espada. Faz uma espada rápido. A espada, acho que é melhor. Meu Deus do céu. Vai, Delete. Calma, 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 calma. Venham para mim. Venham. Ai, meu Deus, eu morrei. Eu morri aqui, velho. É, Delete. Nossa, olha isso. Eu até botei para gravar. Ah, mano. Não vou conseguir ver nada. Vou morrer. Delete, você tem uns 5 minutos. Já foi 40 segundos, Delete. Nossa senhora, vou morrer. Não dá, LGE. Não dá. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Não. A moça abelha vai me matar. Mano, eu nunca morri pra abelha. Eu nunca morri. Ele morreu. Mano. LGE. LGE. Eu nasci do outro lado, velho. Como que eu vou para ir? Do outro lado como? Eu nasci do outro lado aqui, onde está... Onde está meus village. Como que eu vou para ir, velho? Sem atravessar, sem as abelhas vêm para cá, velho. Eu posso quebrar aqui. Se você passar rapidinho, não dá problema, eu acho. Então vem. Vem, é rápido. Corre, Delete, corre, Delete. Meus itens. Eu acho que um monte de abelha morreu, velho, porque... Peraí, eu morri. Quer dizer que um minuto está contando ainda, né? Delete, você tinha 5 minutos. Vamos lá. Cadê minhas armaduras? Ah, caiu tudo pelo chefe. Foi um minuto e meio. Meu Deus, LGE. Olha isso. Nossa, está muito lag, velho. Meu Deus. Não dá. Não dá, velho. Não dá, LGE. Mano, eu quero saber como que não vai limpar isso aqui. O quê? Como que você vai limpar isso aqui sem você morrer também? Delete, você tem 5 minutos, Delete. Vai, 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 vai. Quebra aqui de novo para mim. Quebra a cama então para trazer ela para cá. Vai, vai, vai. Quebra a cama. Vai que o tempo está correndo, LGE. Quebra aí. Peraí que você trouxe as abelhas para cá. De levar ela para o outro lado, senão elas vão tudo aí. Meu Deus. Vem para cá, gente. Vem para cá, gente. Corre, Delete, corre, Delete. Delete. Tô indo. Coloca a cama no chão. Coloca a cama no chão e marca o spawn. Olha, eu não peguei nada. Eu não peguei nada. Mano, as abelhas na minha armadura. Certeza. Nossa senhora, LGE. Cara, pior que eu não tenho espada boa, velho. Uma espada de alcance agora ia ser bom, né? Ah, meu Deus, velho. É muito difícil. Não dá, LGE. Mano, o que você fez? Eu quero saber como você vai limpar isso aqui também. O quê? Não. Não foi 5 minutos ainda. Foi 3 minutos. Continua tentando, filho. É a medelita, Delete. É a medelita, Delete. Não está na relação do chão. Ah, você tem que lembrar que também tem durabilidade. Se você for picado muitas vezes pode dar ruim, né? Delete, já foi 4 minutos, Delete. Ah, sério? 4 minutos. Tem 1 minuto. Agora vai, LGE. Agora vai, confia. Meu Deus do céu. Não consigo nem comer cenoura dourada, mano. Vai, Delete. Meu Deus, ele passou voando. Ah! Oh! Eu não pensei nessa. Legal. Não, não. Delete, você tem 30 segundos, Delete. Morrer. Vou morrer. 20 segundos. Já pensou em colocar um balde d'água? Por que balde d'água? Aonde? Abelha gosta de água. Ah, mas o que vai, igual já era tudo. Delete, 15 segundos. Não dá, LGE. Não dá. 10, 9, 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E, Delete, você perdeu nesse desafio. Nossa, LGE. Olha o que você fez, velho. Isso aqui é impossível, mano. Vai, nota, nota. Nota o desafio, vai. Nota a patrulagem. Cara, tipo assim, é ruim por quê? Você fica com FPS baixo. Você pegou desprevenido que eu não tinha nem uma ferramenta boa pra mim. Você me jogou num buraco, eu morri em um hit. Mano, mas mesmo assim, eu tenho uma chance, pelo menos. Eu quero saber como que nós vai tirar isso aqui. Você vai me ajudar agora. Eu quero saber. É só a gente botar água. Água onde? Elas morrem. Elas morrem com água. Ó, para aí, para aí. Ó, para aí colocar água, por exemplo. Bota em algum bloco sólido. Perceba se essas pedras aqui em cima aqui é sólida. Desse aqui, ó. Nossa, vai estragar todo meu tapete, meu carpete vai. Mas é rapidinho para arrumar esse, ó. Aí ó, dessa meia vai sentir atacar. Pera aí, eu vou atacar elas e vou ficar na água. O que acontece? Cara, dúvidas. Nossa, o servidor vai morrer. Meu Deus. Meu Deus do céu, LG. LG quer hard 2, hard 2 aí, valendo. Que hard 2 o quê? Que hard 2? Depois que eu te entreguei a paçoca eu não pode. Hard 2, LG. LG me ajuda, LG. Cara, eu não vou bater nelas não, foi mal. Essa bronca é tudo. Mano, você vai ver. Mano, se eu bater nelas eu vou morrer também e vai ficar os dois itens loucaço aí no chão. Vai dar problema. Ó, se você vir para onde eu tô, tem todos os itens aqui quase. Todos escorreram pela água. Ó, gente, tá diminuindo contigo, LG. Meu FP já tá melhorando. Mano, eu juro pra você que eu achei... Nossa, eu achei que tinha uma B que tava com... Com meu ferro na mão, vai. Ele tá perdendo o controle, né? Dá uma ideia. O quê? Vou ficar com uma flor na mão embaixo da água. Uh, boa. Bom, de qualquer forma, eu vou te ajudar a limpar aqui agora, vai. O que você achou agora que tá sem lag? Você gostou mesmo? Fala bem sério. Cara, deixa eu ver se tá realmente sem lag, ó. 60, 80 e pouco. É, tá do jeitinho que eu gosto, LG. Tá bom, né? Você não trolou outro lugar aqui não, né? Que eu nem percebi, nem percebição. Eu fiz questão... Ah, escapa uma ou outra, né? Pô, tem duas aqui, mas... Elas estão escapando ali. Mas eu fiz questão de tampar aqui pra não dar nenhum problema mesmo, cara. Porque eu não queria que a gente se sosar com ela, sabe? Você só conseguiu fazer essa trap, LG, porque você deu sorte. Por quê? Tá vendo aqui que eu tenho um guardião? Não, velho, você deu sorte que eu tirei o guardião. Eu escondi aqui atrás, ó. Eu escondi o guardião, mas ele ficava bem ali na porta dos baús, velho. Ah, mas será que ele ia atacar as abelhas daí? Não, ele ia atacar o C. Você ia ficar passando perto pra reproduzir as abelhas. Ah, verdade. Você ia tomar no ombro. Zélete, brincadeiras à parte, mano. Eu tinha falado da nederita, mano, mas era pegadinha. Você vai ganhar de qualquer forma, porque foi da hora. Eu gostei da sua trolagem. Eu gostei do jeito que você reagiu à vingança. E pra mim, o bagulho é esse. O jeito que rola as coisas, que é o que importa, mano. Obrigado, gente. Obrigado, velho. Nem vou me vingar, nem vou. Que isso? Então devolve. Beleza. Você quer vingança? Não, não. Mano, eu quero. Eu quero ver as trolagem louca. Eu quero ver as trolagem louca. Mano, então se prepare que eu vou pensar no negocinho top aí. Eu não vou falar mais nada a partir de agora. E se alguma vez você quiser se unir pra gente ferrar com a vida de alguém, só falar, tá bom? Pô, verdade, né? Fazer uma trolagem dupla, né, mãe? Eu vou devolver suas escadas aqui, tá bom? Eu vou devolver suas escadas aqui. Que a gente tem que tirar por causa das abelhas, tá bom? As abelhas sob escada, velho. Elas estavam subindo e ficando travada aqui em cima. Mas, Fletch, tamo junto, mano. Obrigado, LG, tamo junto. Engraçado que agora na hora do tchau, né? Eu trolo o cara e ele fala brigado. Não, porque depois foi por causa da nederita. Bom, mas de qualquer forma, mano, a trolagem foi da hora. Foi um sucesso, na minha opinião. Eu me diverti muito. Pelo que eu entendo, o Drash também gostou. Então, caras, maneiro. Tô feliz com o resultado, achei maneiro. Espero que ele tenha alguma vingança, que eu posso fazer outra, que role mais trolagens. E eu quero fazer um enigma na minha prisão em breve. Eu decidi fazer um bagulho da abelha hoje, porque eu achei que ia ser muito legal e diferente. Mas foi isso. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou deixa o seu gostei. Se inscreva no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso, nós falamos.